Música 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 Ah Hiru, se você cagar comigo eu vou te sentar porrada em japonês. Eu vou cagar. Eu vou cagar. Que isso? Você tá emocionado, cara? Eu também não tenho... Não, enfim. Nossa, tá muito emocionado, cara. É muito emocionado. Morre, diabo! Red. Ah, eu vou, eu vou, eu sou vida louca, mano. De novo, mano. Muito previsível. Não, mas eu queria fazer isso pra pegar mais cartas. Eu tava precisando de carta na mão, velho. Relaxa. Vocês que estão emocionados aí. Fica tranquilo, fica tranquilo. Mas não, cara. Danilão, Danilão. Danilão, Life Snake, Danilão. Lembra que o mundo dá voltas, meu parça. Lembra que o mundo dá voltas. É mesmo, é? Devia ter deixado comprar uma carta só. Pior que eu acho que vai dar bom, velho. Pior que eu acho que vai dar bom. Eu peguei todos os sete do jogo agora. Quê? Cara, tem 15 cartas e não tem... Você acha que eu não sei o que você quer fazer isso? Que eu jogo mais dois pra você jogar pro Danilão ou pro Danilão jogar pro Danilão? Ah, segurando aí. É. Rapaz, aqui é proteção pro meu time, rapaz. Segurando mais dois. Daqui a pouco vocês vão montar, sei lá, velho. Um álbum de figurinha. Ei, calma, guerreiro. Calma, você tá muito emocionado. Faz aquela, hero, aquela. Aquela, aquela, hero. Isso, meu menino. Relaxa, relaxa. Vai, eu vou dar a chance pra jogar então, cabelo. É. Que gordura do leite, cara. Boa, hero. É. Pode me queimar, né? Não tenho medo, não. Foi mal, hero. Putz, agora eu caguei. Opa! Opa! Epa! 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 Boa, cabelo! Boa, cabeli! Hero, sai de sacanagem com a minha cara. Hero! Hero! Não! Você tá de saco! Pegar outra, joga outra. Mano, eu tava comemorando aqui e você não fez isso, japonês. Parece burro! Ah, não, japonês. Pelo amor de não, faz isso. Nãaaah! Por que? Porra, não tem outro mais set na mão, f***. Ele vai trocar contigo de novo, cara. Para de ser burro, cara. E você? Vai, rapaz, rapaz. Não, é isso. É isso. Japão. Ah, Japão. Vai ficar difícil assim, cara. Como que eu vou te ajudar, mano? Não sei. Eita! Aí você falou que o Danilo tá até lá na live lá? É isso mesmo, Danilão? Ah, seu sem-vergonha. Por quê? Você tá até vendo, Danilo? Eeeeeee, Danilão. Eu não, tá vendo o chato. Bota pra que tá, bota pra que tá. Ah, Danilo tá até lá na live, mano. Isso é ladrão, ladrão. Ladrão. Acho que não. Acabou, mas perdeu. A gente perdeu porque o Hero foi louco, velho. Era só ele ter jogado o mindset primeiro, não depois, cara. Esperou o cara ficar com o Bruno pra jogar, mano. Ah, virou! Acorda! Ele esperou o cara... Mas já foi fácil, velho. Ah, mas também, né, mano? Agora eu entendi que o Danilo passa, velho. Não bota isso aí, não faz nada depois que acaba. É, bando de vídeo. Viu, Guilherme? Não adianta você sair, você voltou comigo. Seu lixo. Sem ter lá a live, Danilão. Tão me contando aqui, viu? Tão selando a live. É, aham. Tamo de ouro. Tamo de ouro. Tamo de ouro. Tem que eu sou criança. Quero ver se nego é macho. Eu sou bem macho. É, um bundão mesmo. Bate de frente, meu parceiro. Não é tão retardado assim, esse cara. Bundão. Nossa, eu vou levantar bonito. Bota, bota, bota. Nossa, eu vou levantar bonito. Vem, meu bundão, bicho. Vem. Pra que agredir? Ele merece pela última lá. Fez cagada... Liberei aqui, velho. Japoneses, eu não vou fazer nada porque... Você tá com uma mãozinha legal. Pode continuar aí. Não, velho. Não, velho. O japonês tá... Ah, esse mesmo, velho. Claro, tá com quase todos os caras do jogo. Tá mesmo. Aí eu achei desumilde, hein? Compra, Danilão. Compra, Danilão. Compra, Danilão. Compra, Danilão. Tá bom. Eu já ia ter usado, né? É, eu já ia comprar mesmo. Tá bom, mano. Contesta. Não é homem, não é homem. Ah! É azul e verde. É azul e verde. Otário. Relaxa. Me lembra, Danilão. Azul e verde. Fica me lembrando. Azul e verde. Boa, Danilão. Ele sabe mesmo que eu precisava. Ah, que pena, hein? Não deu certo a tática de vocês. Seus otários. Azul e verde. Azul e verde. Azul e verde. Teco. Boa, cabelo. Boa, Hiro. Não, Te... Pode contestar. Pode contestar. Ele... Não, não tem... Não tem como. Ele não tem vermelho. É, cheio das cartas. Ele não quis virar na minha mão, né? É, previsível demais, né? Como assim? É, eu pensei que ele ia jogar mesmo, velho. Achou errado? Deveria ter jogado ali o... Ele é um para-atiqueta. Cê acha? Ah, eu acho, mano. É, eu jogo na próxima. Boa, boa, boa. Não, Danilão. E agora, cabelo? Que coicotou, hein? Não sei. Boa, cabelo. Giro? Pai. Não, não, não. Pega a do meio. É do meio, é do meio. Gira, 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 negão. Vamos, gira. É. Boa. Pai, Danilão. Manda pra nós. Nice play, Danilão. Nice play, Danilão. Nice play. Não, Hero. Presta atenção na play, Hero. Ô, âncora. Não, foi bem, foi bom. Ó, te xinguei, mas essa foi boa. É verdade, essa foi boa. Uuuhuuhu. Vai comprar o deck inteiro, irmão. Leva tudo, leva tudo. Dá-lhe, dá-lhe. Dá-lhe, dá-lhe. Dá-lhe, dá-lhe. Dá-lhe, dá-lhe. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Eu não tinha nada pra jogar mesmo. Nossa, achei das cartinhas. Uuuuh. Poderosa. Demais. Troca comigo, troca comigo. Boa, nice play, man. Dá-lhe um back, dá-lhe um back. Calem back? P***. Pode fazer, pode fazer. P***. P***. Não entendi muito bem, mas não é problema. Não entendi nada. O Giro não consegue não ter o deck inteiro na mão, né, velho? Olha isso. Ele troca e quer sempre, né, velho? Ah, ele troca e quer ser o que tem mais cartas na mão. Não ganha quem tem mais cartas não, Giro. Só pra lembrar, mano. Bora, bora, bora. Ah, não, mantém, mantém, mantém. Boa. Troca, troca, troca. Troca, 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 troca. Boa. O que você acha? Uuuuh. Fui, cara. Acho que é aquela lá, né? Aquela lá. Qual que é aquela lá? Eu não sei, velho. Aquela lá. Aquela lá. Eu vou ter que fazer essa, cara, pra tentar fazer um negócio, velho. Boa. Boa, gurizada, hein? Ah, eu não tinha o que eu fazer, velho. Boa. Entrega, entrega. Entrega. Não, Daniel. Vai, dá risca, não pete risca, velho. Não, velho. Desafio? É, desafio já. Gurizada. Já era. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu tentei botar, eu tentei botar a amarela pra você voltar ali pro... Pra você pegar, usar o set. Boa. Não, relaxa. 142, dá pra virar, dá pra virar. Não põe nisso aí, tá? Não põe nisso aí, tá? Dá pra virar. E aí, Diego? E aí, mano? Não, não. Ai, nossa, arrebante. Ai, meu Deus. Agora sai questão diferente. Vamos ver o bagulho. Duzgura. 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 Tá ajudando, né, mano? Eeeh. A Danilão já vai ser o primeiro. Já arrependeu, né, Danilão? Não, não acontece. Não, vou contestar. Vou contestar, eu sei que... Relaxa. Não, vou contestar, eu sei que ele não tem, mano. Relaxa aí, ó. Burro. Mano, eu não sei como é que funciona isso até hoje, velho. Contestar, bula. É uma carta. Se eu tiver uma carta e eu tô jogando a carta, né? E eu não tinha amarelo, mano. Daí, então você não tem como contestar. Só se eu achar que eu tinha amarelo daí. Ah, eu pensei que era com a cor que você tinha jogado, velho. Acontece. Então, tipo, era amarelo. Ele jogou porque ele não tinha amarelo. Como eu contestei achando que ele tinha amarelo e ele não tinha, aí eu comprei. Se ele tivesse, daí tu teria ganhado. Vamos dar uma giradinha no baralho, então. Vira, virando, vira, virando. Siranda, sirandinha, vamos todos. O deck do Hero tava mais, hein, Hero. Tava segurando ali os meninos, né? Tava não, tá. Boa, Danielão. Ah, não vi que era eu, não. Tá estrolando? Tá estrolando? Só comprou uma? Eu não sei, mano. Uno. O que é isso, gente? O nego falou que ia demorar pra caramba a partida. Tá muito fácil isso daqui, velho. Ah, não é? Ah... Será que eu não lembro a carta do Vini? Também não lembro. Nem lembro. Acho que era... É, acho que era... Vai, só comprar uma por quê? Pegar até encontrar aquela... Será que você tirou aquilo lá, entendeu? Não, pegar até... Será que essa cor, seus mandos de desgraça? Foi o que tu achou? Você achou que ia pegar e poder comprar até depois do que achar? Daí... Quê? É, o certo era isso, né? Mas aí fica roubado. Hum... E agora? É, vou botar depois o outro normal, que é melhor. Luga de novo aí, por favor. Hero, eu faço questão, Hero. Faz questão. Não, mas não é minha vez. Não, não. Faça isso. Calma, eu sei. Eu vi cair. É em choque, porrela. Hero, eu faço questão, Hero. Nossa, cara, se te... Ah, uff. Mas você me mandou pro Danilo? Não, eu fazia questão que tu jogasse, velho. Acabou a... Piazão! Tu rateou, velho. Eu? E agora, Danilo? Não! A minha não, né? Só não pega a minha. Me rateou. Boa, Hero. Filho do filho. Ah, se ele pegasse a tua, velho, entendo. Mesmo aí. Por que ele iria pegar a minha? Não, mas daí eu pegar, não entende. Que que eu fazer, Hero? Também, não sei. Ah, isso. Ele não tem nada na mão, vai comprar isso. Padrão. Joga, Hero. A gente sabe o que você tem aí. Ah, não é o cabelo. Não é, não é. Dá-lhe uma chicotada. Dá-lhe uma quietada. Relaxa, dá-lhe uma quietada. Não, não, não. Vou fazer um negócio aqui, tu vai ganhar. Ah. Good game, good game. É. Inteligência game, man. Ah, não é. Lixo! Relaxa, 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 relaxa. Ah, sim! Por que você foi burro agora, hein, cara? Relaxa. Não! Que que tu fiz, cara? Não, não, não. Relaxa. Que que você fiz, Camilo? Meu Deus, você é muito burro, cara! Boa, Hero! Ah, esse aqui não! Ele tá jogando fino, Hero. Ah, ele não. É tipo, velho? Continuar, hein. Continuar, hein. Continuar. Tchau!